O que é isso? por causa X não, 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 pessoal não, sondern não, isto não não vou colocar o sentado Me diz mais nada Pelo menos Não me perdem Eu vou ar trazendo E aí Então eu vou me pedir Então eu vou pesquisar Então eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Não vá tão longe. Não vá tão longe. Você vai lá. Um segundo. Sim. 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 . Sim. Ficou. . . . Eu vou te roubar, eu vou te roubar. É isso aí O que é isso? Eu quero ter uma olhada para eles. Eu quero ter uma olhada para eles. Eu não quero ter uma olhada para eles. I'm going to be taking a photo. I can't see how many things come to me. I'm going to be taking a photo. I've been checking a photo.